Bom Rony, em primeiro lugar eu quero te agradecer por você estar me recebendo, um maravilhoso dia pra você E você deve estar até estranhando um carro de loucura de amor na porta da sua casa Sendo que hoje não é seu aniversário, hoje não é nenhuma data especial Mas quando a Paula me chamou pra te dar esse presente Ela se entregou de corpo e alma pra mostrar pra você, Rony O quanto você é importante, o quanto o Nicolas é importante pra ela Particularmente se você me permite, vou ter que quebrar o protocolo da sua homenagem ou dar um depoimento pessoal Paula é minha amiga pessoal também, cara E uma pessoa que você conhece tão bem como eu, assim, é uma pessoa, um monte de gente boa e maravilhosa E quando ela me chamou pra te dar esse presente Ela tava muito insegura, com muito medo da sua reação, se você receberia, se você não receberia Eu disse pra ela o seguinte, eu falei, se ele tem um carinho por você, com certeza absoluta ele vai receber Porque esse tipo de homenagem não é algo que deve ser ignorado Mas é algo que deve ser de verdade reverenciado Porque esse tipo de homenagem, Rony, você pode ter certeza absoluta Não é qualquer homem que recebe Quem recebe é o homem Principalmente porque hoje não é Hoje não é nenhuma data especial Hoje não é dia dos namorados Hoje não é nenhum dia pra ser celebrado Mas a Paula resolveu mostrar pra você O quanto você é importante E o quanto você é especial na vida dela Eu sei que vocês não estão juntos E ela resolveu fazer essa homenagem pra você Porque ela tá literalmente lutando por você Porque a única coisa que ela quer de você É o seu amor É o seu carinho E essa foi a forma que ela encontrou pra mostrar o quanto você é importante e especial na vida dela Parabéns de verdade Antes de começar essa homenagem pra você A gente sabe que a Paula trabalha com chocolate, né? Então, produtos maravilhosos Aqui tem um presentinho pra você E pro Nicolas Mas o seu é o menor, viu? O seu é o maior Se não, é melhor Ai, caramba, brincadeira Obrigado de verdade por você estar me recebendo Parabéns de verdade por te expectar tanto amor em uma mulher A ponto dessa mulher A ponto dessa mulher estar realmente lutando por você E como eu disse pra você Esse tipo de homenagem Um homem pra receber Ele tem que ser muito Muito amado Especial E diferenciado E uma coisa, meu amigo É fato Só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher Tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem E eu vou começar essa homenagem pra você Com uma mensagem Uma mensagem dela pra você Receba com muito carinho Pra você Conta os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida que eu vou estar ao seu lado É inexplicável É incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos que eu fico a te observar Os momentos que eu posso te abraçar, te beijar, te encher de carinhos São os momentos que posso admirar o desenho do teu rosto Da tua boca O brilho dos olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces ao meu ouvido Eu gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado E poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez O quanto te admiro e te amo, meu amor Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir Te amo muito Pra você, muito carinho E a dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Que eu tenho uma cartinha dela pra você Oi Por essa você não esperava, não é? Eu fico imaginando como deve você Como você deve estar se sentindo Não sei se está com raio Não sei se está emocionado Não sei se você está feliz Mas eu espero Que você esteja muito Muito feliz Eu estou fazendo essa homenagem pra você Principalmente Pra te dizer algumas coisas E coisas que vêm do meu coração O que eu quero de você É o seu amor E não a sua pena O que estamos passando É apenas uma fase E eu sei que isso vai passar Se às vezes temos as nossas diferenças Quais são os casais que não tem? Mas o mais importante O que nos une É a nossa história E não importa Se é uma história curta Ou se é uma história longa O que importa São os sentimentos Eu sei o que eu sinto por você E eu sei o que você sente por mim também Se não Eu nem estava fazendo essa homenagem Mas eu estou fazendo essa homenagem Largando o meu orgulho A minha vaidade E enaltecendo principalmente O meu sentimento por você E essa foi a forma que eu encontrei Pra te dizer que eu te amo Que você é muito importante E muito especial pra mim Essa foi a forma que eu encontrei Pra te dizer Vamos deixar as nossas diferenças de lado Vamos deixar as nossas Os nossos orgulhos Vamos nos amar Vamos nos entender Vamos brincar de ser feliz Eu acho que é isso Que nós dois estamos precisando Porque eu preciso de você Pra ser feliz E eu sei Que eu posso te fazer feliz Você é muito importante E muito especial pra mim Sei que às vezes é meio turrão Meio teimoso Mas eu gosto de você E eu amo você Assim Do jeito que você é Com as suas manias Com os seus defeitos Com as suas qualidades E eu sei Que as suas qualidades São infinitamente superiores Aos seus defeitos Se você está passando Por uma fase complicada Na sua vida profissional Isso vai passar E eu sei que vai passar E eu Eu quero estar do seu lado Nos momentos bons E nos momentos ruins É por isso Que eu estou fazendo Essa homenagem pra você Por isso Eu te faço uma proposta Quer ser feliz comigo pra sempre? Com amor Paula Pra você com muito amor E muito carinho Olha Rony Eu Eu Se você me permite Eu vou até quebrar o protocolo Da sua homenagem E vou dar um Um depoimento pessoal Eu acho que Você sabe disso As mulheres Elas são extremamente Independentes A única coisa Que uma mulher Hoje busca em um homem É carinho Respeito E amor E você sabe disso E quando ela me contou Sobre a história de vocês Uma coisa que eu faço Principalmente quando o casal Não está junto O Rony Eu procuro ouvir a história Então a gente até que é Meio psicólogo Tá com um cisco no olho Muito legal Tô falando pra dar uma quebrada Do Gila aí Então Rony Eu acho assim Cara Eu te falei A Paula é minha amiga pessoal Gosto muito dela Tenho muito carinho por ela E eu tenho certeza que O amor que ela tem por você Cara É muito É muito grande E quando eu faço Loucura de amor Principalmente quando o casal Não está junto Eu procuro ouvir a história E se eu Acredito nessa história Eu venho e faço Loucura de amor Se eu não acredito Eu já falo até pro cliente Eu falo assim Meu Não gasta o seu dinheiro com isso Gasta com outra coisa Não faça loucura de amor Porque uma coisa que eu não faço Rony É viver da exploração É viver da exploração Do sentimento das pessoas Eu sou assim E Tanto é que eu posto Os meus vídeos na internet Independente se deu certo Se não deu certo Eu posto tudo lá Com autorização do cliente Claro E E essa loucura Particularmente Como eu te falei Como a Paula é minha amiga Eu Ela me contou A história de vocês E A única coisa Que a Paula quer de você Cara É o teu amor E a gente olha pra você E vê que você é um cara Extremamente do bem A gente vê que você é um cara Gente boa Por isso que você é merecedor Dessa homenagem A gente percebe a tua sensibilidade Quando me recebeu aqui A gente percebe a tua emoção Quando a gente leu a cartinha Da Paula pra você E eu acho que Diferenças todo casal tem E se você não tivesse nenhum amor Pela Paula Você nem sairia pra me receber A sua irmã A sua irmã Nem sairia Nem ficaria aqui fora Não Sozinho A sua irmã nem estaria aqui fora Compartilhando esse momento Ou seja Se a tua família está aqui É porque a Paula É especial E é porque você também é especial Então Essa homenagem Ela não está sendo feita Pra Pra colocar o amor No teu coração Esquece isso Essa homenagem Ela está sendo feita Pra aflorar esse sentimento E eu sei que você tem Esse carinho E esse sentimento por ela Então Eu queria muito Que você depois Ligasse pra ela Conversasse com ela Porque ela está extremamente É Com medo Não sabe como Como seria a sua reação E ela está extremamente Ansiosa Com a tua ligação Com o teu telefonema Com o zap zap E eu acho que vocês Têm a grande oportunidade De passar uma Páscoa Muito feliz E passar Os seus dias Muito feliz Eu acho que você tem Esse privilégio Porque você tem Uma grande mulher E você pode compartilhar A tua vida Tua história Porque eu tenho certeza Absoluta É uma mulher Que vai te agregar muito Porque eu tenho certeza Que você Vai agregar muito Pra ela Parabéns de verdade Meu amigo Por você Ser tão amado Merecedor Dessa homenagem E por conhecer Com tanto louvor O significado Da palavra Amor Então posso falar Pra ela Que você vai ligar Pra ela Então Manda um beijinho Pra Paula Tchau Obrigado Parabéns Meu amigo Por ser tão amado Mas principalmente Merecedor Dessa homenagem Futebol sem bola Meu sem bajola Sou eu Assim sem você O que é que tem que ser assim Se o meu desejo Não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu Assim sem você Cerco sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu Assim sem foco Tô louco Pra te ver chegar Tô louco Pra te ter Nas mãos Meio No teu abraço Retoma Do pedaço De falta No meu coração Eu não existo Longe de você Solidão é o pior Contigo E eu conto as horas Pra poder te ver O relógio Tá de mal Contigo Eu não existo Longe de você Solidão é o meu Pior Contigo Eu conto as horas Pra poder te ver Mas o relógio Tá de mal Meio Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Longeu sem julieta Sou eu Assim sem você Cabo sem estrada Queijo Sem goiabada Sou eu Assim sem você Você Por que é que tem que ser Assim Se o meu desejo Não tem Trimbo Eu te quero A tua distância Nem mil Alcança Não pode Falar por mim Eu não existo Longe de você Obrigado Obrigado Rony Por me receber Obrigado pelo carinho Parabéns de verdade Por despertar tanto amor Em uma mulher A ponto de ter o privilégio De receber esse tipo de homenagem Sem ser nenhuma data especial Simplesmente Por amor Parabéns de verdade Paulinha Obrigado pelo carinho Pela confiança Que vocês conversem Se entendam Se acertem E sejam muito felizes Valeu Tô falando com ela na câmera ali Valeu galera Tchau pessoal Tchau